E por falar em carnaval, gente, até a saúde também vai fazer parte aí das ações do carnaval, porque nesta semana tem vacinação, viu, gente? Um mutirão de vacinação, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a coordenadora do setor de imunização, a Humberta Zambuja, é a nossa entrevistada do dia pra gente falar desse mutirão, desta ação aí na semana do carnaval, né, Humberta? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. E como sempre, a gente não podia ficar de fora, né? Vamos aí também participar dessa folia. De que maneira, Humberta? Como que vai ser a participação do setor de imunização? Nós estamos aí, juntamente com o governo do estado, né, nessa campanha do folião seguro. Então a gente entende que é bom fazer a festa, é bom participar, é bom brincar, mas a gente tem que estar seguro das nossas ações. E o Covid é um assunto que realmente não acaba, né? Desde 2019, nós estamos aí lutando contra esse vírus. E nós seguimos, então, pedindo à população pra que se vá pra folia, mas vá de forma segura, né? Então a campanha folião seguro é pra que, é um chamado pra que a população venha receber as suas doses de reforço contra a Covid. Quando a gente pega ali o público de 12 a 17 anos, apenas 16% tomaram a segunda dose. Nossa! Ou melhor, 16% ainda falta receber a segunda dose. Então a gente entende que ainda não está protegido. Então é um chamamento, né, um chamado pra que essa população vá fazer o seu reforço, a sua segunda, a sua terceira dose que ele tá aí ainda devendo no seu calendário. Então nós vamos estar aí atuando, né, nessa semana. Nós não vamos estar lá na festa, né, na hora, aplicando, porque eu acho que ninguém vai querer tomar, né? Vamos falar, sai daqui, pelo amor de Deus, com essa agulha. Hoje não. Quer tudo menos vacina, né, Humberto? A gente não quer que aconteça isso. Então a gente, né, vai, vacina é prevenção, a gente tem que estar antes agindo. Então a gente já vai estar aí nessa semana. As unidades são saúde na hora, vão estar aplicando a vacina, né, de reforço do Covid até as 18h30. E também nós vamos estar na feira, na quarta-feira agora, né, nós vamos estar na feira e também no shopping. A partir das 18h, pra poder estar oferecendo aí a vacina de reforço do Covid pra quem ainda não se oportunizou, pra quem ainda não correu atrás. Então não é a nova vacina agora, pra quem já tá tomando a quinta dose, é só pra aqueles que ainda não tomaram até a quarta dose? Isso. Essa campanha do Folhão Seguro, ela é pra vacina monovalente ainda, e é a dose de reforço. Seja a segunda, pra quem não tomou, seja a terceira, ou a quarta, ou até mesmo a quinta. Então ainda é a vacina monovalente que vai estar ofertada pra que as pessoas completem aí seu esquema vacinal. Visto que a vacina bivalente, ela só vai poder ser recebida pra quem já tá com esquema no mínimo de duas doses, com intervalo aí de quatro meses após a segunda dose. Então a proposta dessa campanha é que as pessoas recebam o reforço da monovalente pra estarem aptas, pra ficarem aptas, pra quando for ofertada a bivalente pra esses grupos, pra essas idades, ele já possa estar recebendo a bivalente. A bivalente tá sendo oferecida nesse momento, Berta, pra qual público? Veja bem, Ana, o estado de Mato Grosso do Sul sempre à frente, né? Sempre vanguarda aí quando se trata da imunização no Brasil. O governo federal lançou então a vacina bivalente pra ser iniciada a campanha nacional a partir agora do dia 27, né? De fevereiro. E o estado de Mato Grosso do Sul já nos disponibilizou pros municípios a vacina, nós já buscamos, já estamos com a vacina aqui na central. E nós vamos começar a ofertá-la a partir de hoje. Que legal! Sim, a partir de hoje. Lembrando que a vacina bivalente, ela vai ser escalonada, ela vai ser por grupos, né? Lembra lá no começo de 2021, quando eram alguns grupos que iam recebendo? Então a bivalente vai ser da mesma forma nesse início. Nós vamos dar início hoje à fase 1. Qual que é a fase 1? Alguns grupos prioritários. Então, por exemplo, pessoas a partir de 70 anos estão na fase 1, Mas o foco maior nesse momento é pras pessoas que são institucionalizadas, né? Então são os lares dos idosos, mesmo o lar das crianças institucionalizadas. Então mesmo crianças a partir de 12 anos de idade, desde que institucionalizadas, estarão tendo direito. Então são os institucionalizados a partir de 12 anos, também as pessoas com doenças imunossupressoras, né? Que estão listadas ali no Ministério da Saúde, além dos idosos. Então hoje a gente já começa, a central já começa uma ação vacinando os institucionalizados do município. E não são muitos, né, Humberto? Não, nós temos aí um calendário juntando todas as nossas instituições. Nós temos em torno de 171 pessoas. A gente vai atendê-las primeiro, depois a gente parte para distribuir para as unidades a partir de quarta-feira, para que as unidades consigam, então de hoje até... Bom, quarta já é amanhã, né? É, amanhã é quarta-feira já. Quarta já é amanhã. Então hoje nós vamos começar, né, os indivíduos que estão institucionalizados, e a partir de amanhã nós vamos distribuir para as unidades, para que as unidades façam aí a tarefa de casa com os seus idosos a partir de 70. Vai começar com os idosos, aí depois... Isso, depois... tem até a fase 5, né, nós vamos dar início à fase 1. Então vai ser escalonado público, isso daí vai ser sempre divulgado no site da Prefeitura, para que as pessoas fiquem atentas, né, se já está na hora de receber. Mas lembrando que tem que ser um intervalo mínimo de 4 meses após a última dose, seja a última dose monovalente, a segunda dose, ou a terceira, ou a quarta, ou mesmo a quinta. Então tem que aguardar aí esse intervalo de 4 meses. Vamos supor, quem tomou só a segunda dose, ele já vai tomar a bivalente, ela não toma mais a monovalente? Não tem problema, é no mínimo duas doses. Então se ele tomou duas doses, já a segunda dose faz 4 meses no mínimo, e ele está no grupo, na fase contemplada, ele já vai poder receber. Então é a partir do esquema, a gente considera esquema básico, que é o esquema completo de duas doses. Qual que é a diferença dessa vacina, dessa nova vacina da bivalente para outra vacina? Humberto, tem diferença ou não? Última pergunta, Ana. Eu sabia que você ia perguntar. Eu acho que é o que o povo quer saber, né? É o que todos nós queremos saber. Qual é, afinal, a diferença? A gente está lutando, aí como eu falei, desde 2019 contra a pandemia. Começamos a vacinação 2020, 2021, aquela luta por escala, por grupos, enfim. Desde a criação da vacina, que foi no final do ano 2019, que os laboratórios conceberam a vacina, a vacina contra o Covid, ela é a mesma vacina. Ela não teve alteração. Diferente da vacina de gripe, que a cepa circulante do vírus, ela muda anualmente. A cepa vacinal, ela muda anualmente com o vírus circulante, a cepa circulante viral daquele ano, no inverno, né? Daquele último ano. Já a vacina do Covid, ela não teve essa atualização. Então, a bivalente, ela vem justamente nos trazer essa tão aguardada, né? Sonhada, esperada atualização, para que aumente a eficácia da vacina. A vacina monovalente, ela tem, então, a cepa do SARS-CoV-2, que é o vírus do coronavírus. A bivalente, ela tem, além do SARS-CoV-2, mais uma cepa viral, que é justamente a cepa da Ômicron, que é a cepa B1 ou B4 ou B5. Então, são as variantes da Ômicron, que é justamente o que está circulando no momento. Porque nós conseguimos aí diminuir a circulação da SARS-CoV-2 com as vacinas já ofertadas até o momento, né? Que, por exemplo, a dose 1 no nosso município está mais de 120% vacinados com a dose 1. Então, toda a população a partir de 18. Então, na verdade, o SARS-CoV já quase que não está circulando. Quem que está circulando agora? A cepa da Ômicron. E é justamente essa que a vacina bivalente vem, né? É por isso o Bip, porque ela tem, além da SARS-CoV, que é a base do Covid, ela tem também as cepas da Ômicron. Então, na verdade, é uma forma de estar segurando novamente aí o índice de adoecimento. Porque nós não estamos tendo mais tanto número de hospitalizações e morte. Mas o adoecimento continua. Está tendo muitos casos ainda. A doença continua. Ela não cai. Ela sobe um pouquinho. Ela cai, ela sobe um pouquinho. E agora, no carnaval, ela está justamente esperando aí que sobe de novo. Então, é a oportunidade de todos estarem fazendo aí o seu reforço no momento. E para receber a Ômicron, para segurar, então, os números daqui para frente. Exatamente. É importante que a população, a gente, se imunize. Agora vem o carnaval aí. A gente falou no Natal, final do ano. Tinha toda uma preocupação. E justamente aconteceu o aumento de casos no período de festividades. No carnaval, infelizmente, não deve ser diferente. Porque as pessoas se aglomeram, nem todo mundo está imunizado, né, Humberto? Então, por isso que é importante as pessoas pensarem no próximo também, né? Tem a data festiva. A gente aguarda que nos próximos 20 dias ali já vai ter uma onda de aumento da doença. E aí, como você disse, teve o Natal, teve o Ano Novo, que é onde as famílias se aglomeram. Agora o carnaval e daqui a pouco tem a Páscoa. É. Então, a gente sabe que é onde as pessoas vão se reunir mesmo, quer queira, quer não, as pessoas vão se reunir. E agora os alunos também retornando para as escolas, né? Os alunos acabam pegando, vai para casa, né? Tem toda essa preocupação, né? Exatamente. O ciclo continua, né? Então, as vacinas vêm justamente para tentar aí quebrar esse cerco, né? De circulação do vírus e de adoecimento. Embora que a gente sempre fala, né, Ana? As outras medidas têm que acontecer, que é o distanciamento. As crianças, elas não têm o distanciamento, elas gostam de pegar uma na outra. Ai, que saudade, né? Vem cá, me dá um abraço. Elas trocam borracha, trocam lápis, a gente sabe disso. Mas as medidas sanitárias de distanciamento e também o uso de máscara quando tiver gripada ainda devem continuar. Tem vacina ainda para as crianças? E essa bivalente vai ser oferecida para as crianças também ou não? Não, neste momento a bivalente, ela vem ali para atender o público a partir de 12 anos. Quando a gente fala em crianças, Ana, a gente já está atendendo com a vacina monovalente, nós estamos atendendo os bebês a partir de 6 meses de vida, né? Então, de 6 meses para frente, hoje tem vacina de Covid para todos. E os pais estão levando os filhos para vacinar? No começo estava bem resistente, Ana. Nós começamos ali vacinando 8 na central, depois 16, depois 32. Agora a procura já começou em torno de 50 por semana. Então, assim, está bastante lenta ainda, mas nós descentralizamos a vacina do Covid. Estávamos fazendo só no central. Agora a gente entende que a população já está mais confiante, né? Porque o que a gente percebe? Que ele espera o vizinho vacinar, né? Se não der nenhuma reação, ele vai lá e vacina o filho. Mais ou menos assim. Então, a gente percebe que a procura tem aumentado. Nós descentralizamos para as unidades. Então, todas as unidades hoje têm a vacina do Covid para atender o bebezinho, né? Então, tem um cronograma que está no site da Prefeitura. É um frasquinho por semana para cada unidade, porque um frasquinho tem 6 doses. Então, a gente faz esse cronograma para não perder, né? Essas doses para que haja o máximo de aproveitamento do frasco. Nós não estamos podendo, assim, né? Desperdiçar. Então, não é que é por agendamento, mas é seguindo esse cronograma. Cada unidade de saúde abre num dia da semana para atender as crianças. Então, a gente espera aí que esse número realmente aumente. Porque enquanto estamos atendendo ali na central, estamos atendendo em torno de 50 crianças por semana. Berta, você acredita por que ainda dessa resistência por parte de algumas pessoas de não tomarem a vacina? É, porque a princípio, Ana, eu vejo que é porque a doença não está mais com aquele índice de fatalidade que tinha no começo, né? Enquanto estava morrendo muita gente por Covid, a procura pela vacina era altíssima. A gente lembra bem as filas enormes que ficavam ali em volta da lagoa, aguardando para receber a vacina. A partir do momento que as pessoas se imunizaram, a doença não mais está sendo fatal. Não, não está levando ao óbito e ao adoecimento apenas. Então, a pessoa fica doente, mas nem sabe, às vezes, que é o Covid. Ah, não, fulano está resfriado, não vai vir essa semana. Está tudo bem. Na outra semana, fulano está lá, está jóia. Então, quer dizer, o índice de mortalidade diminuiu, acabou praticamente, após as altas coberturas vacinais contra a Covid. Então, em primeiro lugar, eu vejo que não estão mais o adoecimento grave, nem hospitalização, muito menos o óbito. Então, a procura diminui. Quando a gente fala em crianças, porque hoje a população adulta, idoso, está vacinada até quase com a quinta dose, como falamos do idoso. Aí, quando você fala no adulto, ele já vacinou com duas doses, pelo menos, não fez nem a terceira, nem a quarta, mas já não está doente. Então, não está trocando em miúdos, não está matando, igual era no começo. E quando você fala da criança, graças a Deus, o bom pai celestial, na criança, a questão do óbito é muito rara por Covid. A não ser que essa criança tenha alguma patologia de base, seja grave, uma cardiopatia ou uma pneumopatia associada. Então, o fato de não levar o óbito, as pessoas já buscaram menos. Então, assim, um fato é esse e o outro fato, eu vejo, é a questão do medo do evento adverso. E nós não tivemos ainda nenhum evento adverso nesse grupo de crianças, graças a Deus. Eles ficam aguardando. Se não der reação, eu faço. Mas eu vejo que o principal fator da procura baixa é porque ninguém mais está adoecendo gravemente, muito menos morrendo por Covid. E isso graças à vacinação, né? Por isso que a gente sempre reforça para que as pessoas tomem a vacina, continuem se imunizando, complete o seu esquema vacinal, gente. Nesta semana, então, tem ação especial. Amanhã, a equipe do setor de imunização vai estar na feira central. Amanhã tem feira noturna. Vai estar no shopping de Três Lagos também. Se você trabalha durante o dia, não tem tempo para ir à noite, procure esses locais. Vai passear na feira, já aproveita, toma a vacina, é tão rapidinho. Vai ao shopping, já toma a vacina. Ou procure as unidades de saúde, tem vacina em todos os postos, né, Humberta? Sim, vai lá comer um pastel, toma uma garapa, já toma a vacina. Exatamente. E já fica pronto para o carnaval, né? Já fica protegido para o carnaval. Exatamente. Humberta, obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço. Qualquer dúvida, estamos à disposição.